Sei também que você eu não sei mais nada Um dia você vai ouvir de alguém o que houve de ti Então irá pensar como eu sonhei Não vá, não vá, você é quem quer, quer saber Eu amo, quer saber, eu amo, quer saber Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você